E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma grande cantora também querida em todo o território brasileiro morre aos 39 anos de idade e o público se despede com grande tristeza. Vejam só, neste fim de semana os admiradores de uma cantora que tiveram que lidar com a tristeza ao receber a notícia de sua partida deixou todos muito tristes com essa informação, que segundo um site, ela faleceu no domingo. A artista estava tratando uma batalha contra o câncer de mama, porém, a enfermidade acabou se alastrando por outras partes do corpo e devido a complicações, ela não conseguiu resistir. No ano passado, ela também havia trazido a público a informação de que estava cometida pela doença. No início do ano, eu fui diagnosticada com câncer de mama e há algumas semanas eu recebi a notícia devastadora de que o câncer avançou em outras partes do meu corpo. Estou lutando o máximo que eu posso, disse ela em comunicado. Já ainda contou através de suas redes sociais que estava sendo submetida a quimioterapia toda semana para tratar do câncer. Em 2021, a artista de 39 anos de idade também revelou que os médicos não lhe deram nem até o fim deste ano com vida. A artista que estamos falando aqui é Sarah Harding, que era uma das cantoras mais famosas do grupo musical Girls Allowed. Infelizmente, perdemos ela. Olha só, galerinha, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu sou o Washington Lisboa, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.